O relógio da matriz Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco O relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias quando chega a tardezinha Que o relógio bate às dezoito horas Meu coração acompanha as batidas Desde o momento em que meu bem foi embora Oh relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante É um martírio gostar de quem ama a outro Meu sofrimento um dia tem que ter um fim A esperança é a última que morre Talvez um dia Talvez um dia ela volte para mim Oh relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Que está morrendo por alguém que está distante Não dá para pelo menos um instante Não dá para pelo menos um instante